A CIDADE NO BRASIL 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 Abençoando os nossos lares E os membros das nossas famílias Onde quer que se estejam presentes E imploramos que na sua infinita bondade Nos ilumine a caminhada diária do nosso dia Da nossa vida E fêmea por natureza Dando-nos a força interior Para percorrermos com alegria Paz Esperança no futuro mais autêntico Mais fraterno E mais solidário A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.